Que bom com vocês, estou gravando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo, um vídeo normal, como sempre. Um vídeo normal, teleportei. Se gostar desse vídeo, deixe um like, se inscreva, porque eu estou precisando da nossa beta de 10 mil inscritos, então ajudem a chegar a 10 mil inscritos, porque se eu chegar, eu vou mostrar o meu nome verdadeiro, sim. Deixe então o like, se inscreva, acho que os meus vídeos não estão dando tão vistos, então eu vou estar fazendo shorts, falando sobre essas coisas importantes, porque os shorts estão mais vistos, e o que eu estou falando já não dá nenhum visto, brincadeira, tem 4 vistos para cada meu vídeo, tem um vídeo de 30 e pouco de vistos, então... Me ajudem, eu vou estar mostrando o meu rosto, e o meu nome verdadeiro, sim. Se vocês quiserem, eu mostro tudo o que vocês quiserem, então eu vou estar fazendo a nossa meta de conseguir uma varinha no seu meu rosto. Nossa, então... Não é muita vergonha para o meu rosto, mas... Então, mas... Uma coisinha, escreve no canal do meu amigo também, que ele está quase chegando de 10 mil inscritos, ele está com 60 e pouco, então eu ajudei ele. E... Ele está fazendo... Ele não conseguiu o rosto ainda, ele está... Ele está... Ele está conseguindo? Ele está matando os canines lá. E... Notícia legal. Uma música que eu levou 1000. É... Não é notícia boa porque eu estou level... Nossa, ele é 500 e pouco mais level mais alto do que o meu. Isso é muito mais fraco aqui, mas eu tenho uma fruta boa. Não é, gente? Vocês não concordam com o meu fruto? O canal lá no início tinha uma máquina. Ele lembra o primeiro vídeo do Black Sweets? Então... É... Demorou muito até chegar no site. Então, gente... Eu... Vou estar mostrando o vídeo jogando no computador para vocês. Nossa, eu estava indo para o lugar errado. Sim, se vocês quererem... Eu vou estar apostando agora vídeos de computador. Mas se eu querer gravar com o meu amigo, não vai ser no computador. Sim. O que vocês quererem, eu vou ficar fazendo. Então, eu levo 526 e já posso fazer a próxima opção. Esse aqui é muito massa. Do meu elétrico. É... Moça, a água está vindo até o mundo. Eu vou sair daqui porque a água não gosta de mim. Tá, gente. A gente... Eu vou estar vendo e matando carinhas para conseguir chegar em 2000 de Boint para ser um... 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 horas ou eu gravo um live para vocês porque isso é bem interessante olha o carinha aqui chamando o cara de fracote tá barulhada eu tenho que subir ver se ela não é só mais alto agora tem que subir tudo de novo né olha onde eu fui cair olha onde eu fui cair deixa o like pra eu não cair mais vou botar pulando mais nossa coitado de mim cair nunca mais vou bater deixa não sei o que deixa eu subir aqui pronto cheguei e gente notícia é boa olha aqui eu posso já fazer minhas outras canicas a linha aqui pronto tô chegando onde eu preciso chegar e a linha aqui eu vou fazer uma missão desses agora eu posso fazer deixa eu ver é isso eu sou esquadros reais eu não posso eu não posso não posso eu não posso conseguir eu não posso conseguir eu não posso pedir ajuda o dano dele cadê você eu vou dar um grito pra você me escutar como é essa como é essa como é essa como é essa que difícil que difícil eu já tirei um monte de dano dele Nossa, ele usou o bazu. Bora ver se eu tiro o dano dele. Ai, meu Deus. Vai me matar. Nossa, tô com uma coção de vida. Jogou lago. Ele me matou. Nossa, eu tirei quase a metade da vida dele. Ó, cara. Não é justo, não. Bossa. Bossa. Quem não sabe o que é justo. Ai, ele vai me matar. Já tirou dano de mim? Porra. Ai, ele me matou. Nossa, ele me matou de novo. Nossa. Esse bosa é forte. Nossa, meu amigo do cara. Não consigo, pai. Não. Ele não... Não, ele vai me ajudar. Mas ele tá querendo conseguir... Esse bosa não tá justo. Ou seja, o meu amigo não tá justo. Tá querendo. Tá querendo. Sai fora. Nossa, eu vou matar quase ele. Mas eu morri por ele. Como é difícil matar o bosa. Vem, xandar. Vem, xandar. Vem, xandar. o que eu tenho que matar é difícil é difícil eu já peguei mais um soquinho agora todos vêm o que é que ele pode me matar? ele não nasceu olha onde ele está olha onde ele está nossa ele está escondido aqui dentro toma essa matei toma essa nossa o cara de smoke está chegando eu cheguei a level 1529 eu cheguei a level 1529 deixa eu ver se eu coloquei a porta eu não coloquei a porta gente eu vou ser destruidor para ver se ela desbuga tá gente eu vou ser pirata ou da marinha mas ninguém quer ser dinheiro mas pirata se protege melhor pirata entrou na equipe pirata mole vou dar vou fazer a missão com o mole ai o jogo está bugadíssimo nossa o cara está o pão do delight pronto vou fazer o que passa venha vai dar dano mas até que fácil de upar vai vai não aqui agora é só pegar o missionzinho esquadrões reais ai venham esquadrões reais Perdi quinhentos de bont. Nossa, perdi quinhentos de bont. Vamos usar outra com massa. Venha! 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 Não tem muito segredo não, só fica em cima que você já mata. Cara, não é tão segredo não. Difícil de matar. Nossa, só falta mais um carinha. Um carinha não. Tá em zero carinha. Um, dois e três carinhas. Falta mais cinco carinhas. Falta mais cinco carinhas. Carinha de rosto, tá? Vai ver. Toma aqui ó. Venha! Não vai pegar meu bont não. Você pegou quinhentos aquela hora. Quinhentos mil. Vamos fazer quinhentos. Toma. Por que eu não estou tirando o dano dele? Por que eu não estou tirando o dano dele? Não sei. Vai lá, vai lá. Matei. Mas quatro carinhas que faltam. Bungi. Eu dei um dash. Ó pro player que só dá dash. Não. Tá testando. Tem seis carinhas. Tem seis coisas que eu tô fazendo. Você acaba de fazer tudo. Já no bloco. Já termina e chega a levar o máximo. Nossa, três. Só. Vai soltar. Venha. Amiguinho lindo. Desculpe, mas vou te matar. Cadê ele? Lapis, a minha bruxa, o lance. A minha bruxa. O lance. Sem querer. Nossa. O lance. Me estaria mais alto do que a minha. Fruta. O lance. Tá, mas deixa pra lá. O parra é muito mais importante do que eu... Sai, vai pegar meu bonte. Não vai rober quinhentos de bonte, não. Toma! Toma! Agora sim! Matei só o último carinha. Toma! E o último carinha, deixa eu já recuperar o ataque. Toma! 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 Eu tenho a fruta do bacon. Oh, gente, eu tenho a fruta do bacon. Venha, 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 venha. Mais asas de anjo. Deixa eu ver. Quantas asas de anjo eu tenho? Eu tenho 17 asas de anjo. Espera, agora eu tô loguei? Não, não tô. Muito legal. Ainda bem que eu tava fazendo a missão errada. Eu tava fazendo a missão errada. Brincadeira, gente. Deixa eu ver essa essa... Para lá. Vou fazer a missão. Não vou fazer sem a missão. Mas o passado eu fiz a missão. A coisa mais inteligente. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nossa, já tirou muito o dono dele. Olha como conta de... Vai me dar uma bazucada com o brinquedo do meu amigo, é... Oh, você tem um brinquedo do meu amigo que comprou da loja dele? Toma. O nome do Zambulinho. Ela perde 500 de bonde. Você me deixou sem bonde? Você me deixou sem bonde? Seu caras doente. E o último aqui vai formindo. Pronto. Dois leveis. Que justo. Tá. Digimack. O que o cara tá fazendo? Tá explicado, cara. Desculpe, mas... Tá comidinho. Matei. Deixa eu deixar o carinha com pouca vida pra ele. Gente, bora pegar o missão. Tá. Olá. Você fala? Sim. Se você é ninja, se você matar os carinhas malvados, eu te dou muito dinheiro. Ok? Eu sou mais alto do que você. Você tem que matar os... Xanda. Xanda? Por que eu não mate o Whisper? O Whisper já foi derrotado pelo nobre guerrilla. Agora vai lá e espero que consiga fazer essa missão impossível. O que é que você queira? Você me dá muito dinheiro? Eu te dou... Nove mil de dinheiro para você. Nove mil é muito pouco. Eu preciso de cem mil. Me dá cem mil. Não. Nossa, não me fala de longe. Coitado, meu. Não me espalha, falei. Não. Deixa pra lá. Vou pegar dois carinhas. Eu vou fazer uma missão. O carinha tá conversando com ele. Quatro de nove. Mas... Achei que não. Vou matar. Ele me deu um level. Mas deixa eu conversar com ele. E cadê meu dinheiro? Eu já te dei o seu dinheiro. Muito... Você... Meus parabéns. Muita gente não conseguiu derrotá-los. Você... Você foi muito corajoso. Espera. Você pode... Agora vai embora. Você pode... Girar a cabeça para olhar para mim? Não. Vai logo embora. Olha aqui. Como que é? Você vai embora. Foi muito fácil. Mas ok. Vai embora. Como que eu vou embora desses lugares? Ah... É uma trollagem. Tchau, 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 tchau.